Amém! E ao te ajudar, corteiro que o amor te reviveru. Osana, Osana, Osana ao Filho de Deus. Osana, Osana, Osana ao Filho de Deus. Osana ao Filho de Deus, soberano e santo, que a santa é que está na desa do mar. A raiz tinta me levou de Judá, cordeiro que foi morto e reviver. Osana, Osana, Osana ao Filho de Deus. 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 Osana, Osana ao Filho de Deus.